Música Espera aí! Não sai daí! A Fefe quer muito falar uma coisa bizarra pra vocês. Oi! A única coisa bizarra pra mim é a pessoa que tá vendo esse vídeo não ter dado uma chance pra pessoa que marcou ela aqui. O que você tá esperando? Marca ela! Ei! Com licença, mas amazel. Eu gostaria de saber se você viu um pintor italiano. Aquele cara que conseguiu descrever a beleza perfeita em um quadro. A minha pergunta é, quando vocês se conheceram? Porque com certeza ele se inspirou na sua beleza. Êêêê, caramba!